E a Prefeitura de São José dos Campos promove amanhã a Operação Casa Limpa na Vila Industrial, Vila Tatetuba, Conjunto Habitacional Tatetuba, Jardim Ismênia e Jardim Universo, na região leste. O objetivo é de manter a população do município segura perante as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Da sete da manhã ao meio-dia, os moradores deverão deixar em frente de casa os materiais inservíveis que possam servir de criadouros do mosquito, para que sejam recolhidos pelos caminhões que vão circular pelos bairros. Na Praça Aida Monteiro de Castro Veloso, em frente ao pronto-socorro do Hospital Municipal, haverá um estande das oito da manhã às duas da tarde, com ações educativas e recreativas. Até hoje, os agentes de combate a endemias vão percorrer os locais para visitar os imóveis, realizar vistorias para identificar eventuais focos do mosquito e informar os munícipes sobre a operação.